Fala aí meus amores, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vamos estar fazendo algumas compras, tanto no mercado, como compras para os nossos doguinhos também e vocês vêm junto com a gente, acompanha tudo e espero muito que vocês gostem, então bora pro vídeo! Vamos estar indo de Uber porque o carro da minha sogra quebrou e o Uber já chegou e eu tô aqui parada gravando pra vocês, atrasado o Gabriel já está lá com a Luísa, a Luísa vai com a gente e os meninos tá com a minha sogra Bom, então bora lá! Gente, já chegamos aqui, tá bom? Aqui no rodão que a gente veio tem a Pets aqui do lado, no mesmo terreno então a gente vai fazer tudo de uma vez Tá aqui com o Gabriel já Estamos indo de corredor em corredor, mas vamos ter que voltar ali, ó, que tá interditado Vou pegar esses suquinhos aqui pra Lu, gente, ó, vou pegar de uva Uva é o que ela mais gosta, então vou pegar um de maracujá também Ó, filha, seu suquinho de uva Ah, não tem muito sabor, né? Ai, pega só esse... Tá certo, ela gosta mais dos de uva mesmo Bebida alcoólica nesse corredor e não vamos pegar nada Então estamos indo pro próximo corredor Esse carrinho tá difícil Gente, esse carrinho, vocês não estão entendendo Ah, do nada ele começa a jogar pro lado, ó, tem que dar uns prontos nele Nesse daqui já temos coisa pra pegar, gente, que são coisas de limpeza, né? Nossa, eu adoro comprar desinfetante, assim, de limpeza pra casa Gabriel já vai nos amaciante Que ele gosta, né? Que ele lava roupa Então... Mas enquanto são esses daqui Como eu gosto da cor roxa, eu vou levar o roxo Ah, só por causa da cor Também é pra do cheiro Já pego logo desse aqui E agora, amor, aqui, ó Vamos pegar... Deixa eu ver Ei, esse daqui dá uau, gente, ó Vou levar um desse Esse daqui é um limpador de uso geral E esse daqui já é o desinfetante, né? Então vou pegar esses dois Gente, é perfeito o cheiro deles, de verdade Muito, muito bom A casa fica com cheiro de perfume Vai levar esses mesmo É muito bom esse aí, hein? Nossa, ele é muito bom Vai levar um depois Vai, hein? Dá pra lavar a louça pro resto do ano E esse corredor aqui tem coisa pra pegar, viu? Vou pegar essa fralda aqui da Pompom, gente Pros meninos Emi, ela vem R$86,00 E ela tá saindo R$51,90 Eu achei super barato E tem que pegar pra Lu também Porque a dela tá acabando Peraí Olha essa Emi, R$57,90 Vem R$92,00 E as fraldas Peraí que agora eu fiquei em dúvida Essa daqui vem R$86,00 Tá R$51,00 E essa daqui Vem R$92,00 E tá R$57,00 É, gente Eu vou trocar Vou pegar essa daqui da Huggies Que compensa mais, né? R$92,00 Fraldas Por R$57,00 Ai, meu Deus O que você quer, filha? Coloca Escova de dente Você quer escova de dente Mas você já tem? Deixa eu pegar a da outra É, vou pegar a da Huggies mesmo Que eu acho que compensa mais Da Luísa eu vou pegar essa mesmo Da Huggies Vem 52 fraldas, gente E a Huggies é uma marca ótima Essa tecnologia é Astroflex aqui Que vem com esses negocinhos azuis aqui, ó Que se ajustam no corpo da criança O Gabriel tentando consertar a roda do carrinho, gente Que tá ruim Demais Não tá dando pra Andar com essa roda, não Bom Mas agora vamos pegar sabonete Eu vi aqui um kit da Protex Que vem em 8, ó Por R$15,35 Quem arruma o carrinho Tá sofrendo com esses vídeos nossos Mas é que a gente tem que ir rápido E por conta dos nenéns Por isso que eu só vou colocando, tá? O Gabriel preferiu trocar esse daqui da Protex Por esse daqui da Palmolive, gente Que ele falou que esse daqui tá muito mais em conta Então eu troquei, ó Esse daqui vem 1kg E o cheiro dele é muito bom Agora eu vou devolver esse daqui, ó Certinho Olha, ele tá R$11,40 Quanto ganhou? Que vem 16 rolos Ai, meu Deus Eu furei sem querer Ainda bem que a gente vai pegar ele Mais nada aqui nesse corredor, amor? Não Ah, vou pegar uma escova pra mim De cabelo Caramba, que escova cara Gente, pera Deixa eu escolher uma escova aqui Gostei dessa daqui Vou levar só isso mesmo Daqui eu só peguei a escova Tá pegando? Próximo corredor Já vou começar a pegar copo plástico aqui, gente Porque economiza bastante louça Deixa eu ver É esse daqui mesmo, gente De 180ml Copo descartável O Gabriel faz coleção de rodo e vassoura Pode ver que toda vez que a gente vem no mercado ele compra rodo ou vassoura Meus amores E me perdoem se o vídeo ficar com muito corte, tá? É que a maioria das vezes quando a gente tá gravando aparece uma pessoa Enfim, a gente para de gravar, tá bom? Então me desculpem Prometo tentar gravar assim o máximo, sabe? Sem corte pra vocês Mas me desculpem mesmo É... Vamos lá então Continuar Que depois daqui a gente ainda tem que ir aqui no pet Que é aqui do lado, né? Como eu falei pra vocês Fica no estacionamento aqui do Rodão E a gente precisa comprar as coisas pros cachorrinhos Já viu, amor? É papel toalha agora aqui Ah, papel toalha Tá bom Pera aí Papel toalha eu vou pegar esse daqui da Yuri mesmo R$2,79, amor Tá barato, né? Vou pegar esse mesmo Esse carrinho tá ficando pequeno Ó, gente, daqui eu só peguei essa barrinha de cereal Porque eu ia pegar aveia, mas tem em casa Tem daquela ali em casa Então é só isso Gente, o Gabriel, ele correu de mim Oi, dá a mão pra mãe Hum, quanta coisa gostosa O que foi, Lu? O que foi? O que você quer? Esse? Você nem sabe o que é, meu amor Deixa eu ver Esse daí é de cheddar Não sei se você vai gostar Em casa você come Põe aí dentro É por cima, né? Por cima, aquilo Aê Isso aí Bora lá, gente Bom, aqui, gente Eu vou pegar só molho de tomate Que não tem em casa Gabriel tá sofrendo ali com o carrinho Tadinho Meu Deus do céu A maionese também? Só eu como lá em casa Verdade A Grazi não gosta A Lu mais ou menos Ela prefere requeijão Mas A maionese da Real Mas tá realmente muito boa E eu vou pegar miojo De tomate Eu amo miojo de tomate, gente Vou procurar aqui Olha os miojos que eu peguei, gente Peguei esse de carne e tomate Esse daqui da Talharin Carne com tomate também E esse daqui da Turma da Mônica de galinha Porque não tem o da Turma da Mônica de tomate Infelizmente E agora o Gabriel vai pegar vinagre Vinagre que acabou Muito bom pra temperar a salada Vai faltando lá Vamos Eu não troco, gente Porque não tem outro carrinho pro banquinho Gente, foi o único carrinho pro banquinho Que a gente achou, né, amor? Ela tem que passar isso Passar por isso Por conta da Luzia, né E sabe como que é Faz, né Faz de tudo pelos filhos Pega essa Itália mesmo, amor Põe aí no carrinho E uma... Thompson é boa também Thompson é boa E pega uma roxinha Pode ser a... Quinson Isso Eu vou pegando o Pompuma Tá bom Vou pegar a integral, amor Ai, eu vou pegar esse daqui mesmo Se sente magra? Vou levar a bisnaguinha pra Lu Aqui eu peguei cenoura e tomate Gabriel pegou maçã Que grande, né Não é o fácil também Não, Lu Não mexe Luisa Luisa Eu falei que não Peguei o alface Agora eu vou pegar aqui, gente Bora Mamã O suco Presunto Queijo Requeijão O Gabriel pegou esse daqui Que eu nem vi ainda Peguei batata doce também Bom Ai, eu peguei Peguei esse milho verde E só Agora vamos ir Que a gente precisa ainda Comprar ração E tem os meninos lá, né Então vamos Bom, meus amores Já chegamos aqui no caixa Estamos aqui na fila já Graças a Deus Luisa tá com soninho já Né, filha? Sim Olha que linda que você é Hum, vai, tá Isso lindão Chegou a nossa vez Vamos O que vamos fazer agora O Gabriel vai ficar aqui Calu esperando E eu vou entrar lá sozinha Pra comprar a ração dos cachorros Já volto, tá, gente? Vai ficar vendo os au-au aqui, ó Tá bom Ai, que lindo Que lindo, filha Deixa eu ir lá rápido Pegar um carrinho aqui Vou pegar o tapete higiênico Aqui primeiro A gente pega Desse daqui Que vem 30 unidades Esse daqui é pro filhote E cães de pequeno forte Esse mesmo Ai, nossa Deve ter pegado outro carrinho Né, Grazele? Vamos lá Agora é a ração Aqui Acho que aqui Não precisa pegar nada Achei A ração deles É essa golden aqui Aqui Cães de pequeno Portador Esse daqui De carne e arroz Ai Olha o carrinho Que eu pego, gente Olha o carrinho Que eu pego Achei Espetisco Hum Que delícia A mamãe Deixa eu ver Que eu pego Pestisco Enfim Acho que eu vou pegar A gente aqui mesmo Vem bastante Porque tá o Theo E a Megan lá Com a gente Eu precisava pegar um potinho Pro Theo tomar água Porque aqueles lá Eles brigam Deixa eu ver Se eu acho Uma roupinha pra ele Que feminina Pra ele Já que essas roupinhas São caras 139 Meu Deus do céu Gente Nenhuma roupa pra mim É esse preço Acho que esse já serve O que vocês acharam Achei muito estiloso Gente Acho que eu vou levar Isso daqui pra ele Aqui as compras Pro cachorro Deu 190 reais Oi Cheguei Vamos embora Vocês não sabem O que aconteceu Com nós Pedimos o Uber Aí ele tava aqui No estacionamento Do mercado A gente foi procurar ele Eu com a Luísa O Gabriel Com esse carrinho Benção do Senhor Jesus Quando a gente chegou Perto do carro Assim ó Pra entrar Ele pegou E saiu Andando né amor Gabriel e o carrinho Benção de Jesus Dele Oi Gente É o que gel Dá a mãozinha Lu Oi Calma Papai tá Guardando a compra Passa na mão Calma aí gente Que eu vou passar o meu Já vou Meus amores Se eu contar pra vocês Que eu ia esquecer Novamente de encerrar O vídeo Vocês acreditam Tá vendo rotina Gente Tão vindo aqui Pra agradecer Por terem assistido Até aqui Um super beijão Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau